O que é que é o número doido? Oxi, parece que é... Meu, parece que é... Fala aí meus amores, eu com vocês, eu sou Edição Ruiz e bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, o seguinte, hoje já estou muito melhor, porque assim galera, para quem não sabe, eu estava meio doentinha. Eu diria que eu estou quase 100%, amém né senhor? Obrigado por isso. E agora que eu já estou melhor, eu queria muito encontrar com meus amigos hoje. Então descobri que o Victor e o Pedrinho estão lá na casa da Ana Júlia. E assim, para quem não sabe, a Ana Júlia é minha vizinha, então eu vou só atravessar a rua e já chegar na casa dela. E é isso, estou todo mundo lá e eu queria fazer alguma coisa, sei lá, sair para almoçar, porque eu acho que ninguém almoçou até agora, porque eu acabei de sair da escola, só tomei banho e não almocei nada, tipo, não comi nada. Aí eu acho que eles também não comeu nada. Aí a gente podia, tipo, sei lá, sair para comer alguma coisa. Mas enfim gente, estou indo lá na casa da Júlia, eu vou fazer esse convite para eles, porque eu queria almoçar com eles em algum lugar, mas na hora a gente vê isso, onde a gente, cada um quer ir e a gente sai. Enfim, vou pegar minha bolsa e é isso, mano, eu estou real com saudade deles, eu quero fazer alguma coisa, fofocar, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ai, ai, peguei a minha bolsa e estou partindo. Galera, acabei de chegar aqui na casa da Ana. Família, cheguei! Meu, que saudade que eu estava deles, tipo, muita, muita, muita. Oi, olha o que apareceu aqui. Mano, sumi, véi, é óbvio. Mano, sumi muito. E eu acho que ia... Ah, pronto, pegou a doença. Eu acho que eu pego vocês. Ah, não. Tanto tempo eu não vejo vocês. Véi, hoje eu queria fazer alguma coisa. Mas por que que está aqui? Está o Vitor e o Pedro. Ah, não. Ah, não. Bora. Onde vocês estão, véi? Ô, me dá um sapinho de presente. Mano, a gente começou. Tá bom, você dá, eu vou até vir um verbo. Ah, você ainda não está doente mais, não? Eu não estou mais doente, graças a Deus, também. Eu estava doente, eu sumi por isso. Eu precisava da minha quarentena, entendeu? Quarentena de um mês. Mano, eu estudo com o Pedro. Quantas vezes eu já voltei, já? 100% Ah, para, não faz, não. Você tem que pegar a testada, Letícia. É, mas agora não precisa mais, né? Para cobrir o tanto de falta que ela tem, ela tem que ser médica. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Mas enfim, ó. Gente, hoje eu queria fazer alguma coisa. Tipo, sei lá. Vamos no MEC? Estou com fome. Nossa, eu não comi nada até agora. Vocês querem ir? Mano, eu colo muito, véi. Se alguém for pagar o MEC, eu quero. Eu também. Ah, eu vou pagar vocês. Vocês têm que pagar para a gente. Vai. Eu vou fazer um jogo, um, dois ou um, então. Aí paga a conta. O americano, tira um, tira o número. Tira um, tira o número. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. O Peter vai pagar. Isso é bom, gente. Ó. Agora, por exemplo, esse negócio é tudo para roubar, velho. Não é uma hora que começa, você vai terminar. Ah, pronto. Ó, vamos ver, vamos ver, então. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre é número ímpar, vai cair em você mesmo. Mano, o que que eu tô falando? Mas, enfim, gente, ó. Vamos pro MEC. Vai, cadê? Faz o número, tá bom? Vamos. Vamos hoje, eu. Vamos hoje, eu. Vamos ver se o que eu te dando pra vocês. Ó, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É número ímpar. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Viu? Viu? Nada mais que você falou. Mas, enfim, gente, vamos no McDonald's. Ó, gente, cheguei aqui. Mãe, obrigada por ter me trazido. Faz uma patatinha pra mim, hein? Ah, tá forgada, ela tá forgada, viu? Eu vou trazer uma patatinha pra ela. Eu sei que ela ganhou no último desafio, que ela ia pagar tudo, tia. Mãe, eu não vou, eles acham que eu vou pagar, eles vão pagar. Olha só, Letícia. Eu não vou pagar pra vocês, não, tá? Você me come mesmo. Eu não perdi, foi você que perdeu. Tá, os dois perderam. É, os dois pagam, então. Eu acho justo. Só você perdeu. Vai de novo, se não volto. Então vai. Ó, tá. Se dá, tá bom. Deixa eu entender. Fica aí, agora vai pagar. Independente. Tá bom. Independente não, vai. 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 Dois, três, calma. Um, dois, três e... Três, cinco, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aí, ó. Não vou, não vou, não vou. Ó, mãe, eu tô piada. Fuminada não é caro, vai pagar lá. Ai, tá bem que não é tão caro assim. Tá bom, eu vou pagar. Não, ela vai ficar mais brava comigo. É, mãe, ela tá mandando você pagar. Ela não tá tendo dor, não. Ô, mãe, você pode me dar o seu cartão? Por quê? Você tem cartão. Tá bom, mãe. Beijo, tchau. Mano, eu não queria pagar, velho. O que que eu faço? Eu, olha, eu vou ser boazinha, eu quero uma casquinha. Ah, só uma casquinha? Só. Hum, tá bom, então. De verdade, tá, não é porque você vai acabar aí que eu não quero não. Eu não trouxe nada. Tá bom, eu te pago uma casquinha, mas depois você vai me pagar de volta. Você põe muito coisa em casa. Ah, mas eu posso comer. Ah, para. Não, não, não. Ô, o que que é isso? Vocês estão dançando? Eu quero la batatita. Ah, pronto. Vem gostosita. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode voltar onde você veio. É inter, namorar com a atendente. Ah, vamos começar. Ô, ô. Sabe o que eu encontro o meu namorado do Pedro? A gente precisa chamar uma pessoa para você, viu, Pedro? Você está bem, está bem difícil de uma pessoa, viu? Mano, é que o pai no off é uma máquina. Enfim, meus amigos, chegamos aqui. Ô, vamos ficar aqui fora. Vamos ficar aqui fora. Vem, todos os amigos dele estão namorando e ele não. Ele falou que o pai é o diferente dos iguais. É? O diferente dos iguais. Ó, vamos ficar aqui fora, mas vamos pedir o nosso. Todo mundo vai pegar casquinha. Não, casquinha, mas vai dar vintão. Você tem vinte reais. É, vai dar vintão. Eu não quero que eu não goste, eu quero casquinha. Eu quero o Mac Colosso. Então, dois Mac Colosso, você quer o quê? O que é o Mac Colosso? Três Mac Colosso e uma casquinha. Três Mac Colosso e uma casquinha. Amiga, eu vou querer isso aí. Três Mac Colosso e uma casquinha. Chocolate ou maramel? Que gosto de caramelo? Bom milho. Bom milho. Bom milho. Bom milho. Ah, não, a calda da... Ah, tá. Chocolate. Ah, o Letícia vai pagar agora. Deu R$19,00, Letícia. É só. Ai, Rikona. Ah, que desmolva. Pagando um negócio de lanche. Diz que é Rikona. E fim, galera, já estamos. Rikona. Eu vou te matar. Nossa, eu vou te matar. Eu gosto desse paletinho, dá um seis aí. Não, não. Não, você... Nossa, velho, que raiva. Eu paguei pra você. E você come. Não, para. Ah, palhaçada. Ei, vamos sentar aqui, que eu quero ficar sentada aqui nesses banquinhos aqui. Ô, eu queria comer casquinha. Eu queria comer sorvete. Ah, então você tá de TPM. Oi? Tô brincando. Meu, vocês comeram todo o sorvete. Não, é na colher do outro. Digo assim, eu... Como assim? Você tá comendo... Licença. Pedro, o que você tá fazendo com a colher? Comendo? Mano. Ele é plasnivor. Depois ele fala que eu que sou perigo. Gente, ó. Ele é plasnivor. O que é isso? Plasnivor. Ô, agora eu paguei. Você tem carnívoro que come carne, herbívoro que come planta. Ele vai tacar ali, ó. E ele é plasnivor. Mano, hein. Olha lá. Olha o karma. Ele é besta. A gente anda com eles ainda. Não sei, ele faz o que eu pareço um periquito aqui, ó. Comendo, mas... Ai, peraí, você não sabe comer? Não é. Ela não sabe. Ele queria... Mano, você não... Ele queria... Não, ele queria... Sabe a casquinha que você me deu? Aham. Ele queria pegar e comer, e daí ele amacetou tudo na minha mão. Ah, pronto. Pedro, não é assim que eu me trato uma pessoa. Para, mano. Uma mulher, assim. Mas é o quê? É só o quê? Minhas crias. Ah, tá. Animais? Não, a gente é mal, Peter. Ó, e agora que eu paguei para vocês o sorvetinho. O que é? Eu quero que vocês pagam... Ah, eu quero... Quem é essa mensagem que me deixe? Eu quero mensagem... O quê? É uma mensagem. Nossa, que número doido é esse. Nossa senhora, quem que é? Meu Deus. Deve ser algum... Fã ou hater. É, sei lá, eu acho que é um fã ou mensagem. O que não fala? O que é o que é o que é o que é? Oxi. Oh, 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 oh. Parece que é... Meu, parece que é... É... A estética... É, tudo isso? O que que tá aí no vídeo? É, tudo isso? É, tudo isso? Amém.